Ao remo, pois nosso norte, de glória traçado está, Façamos o peito forte, que a pátria forte será. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Amemos a natureza, o mar verde, o céu de anil. Avante pela grandeza, do nosso caro Brasil. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Nos momentos mais extremos, a pátria em nós terá fé. E o futuro venceremos, alegres, firmes, de pé. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Em nossas veias ardentes, em nossas veias ardentes. De mar, o sangue corre, por cidade, para a frente. E a mocidade, não morre. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos bem longe, bala. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos lá.